Investir nos professores para melhorar o ensino do país. O governo federal está abrindo 190 mil novas vagas em programas de formação de docentes. O investimento é de um bilhão de reais em três iniciativas. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que existe desde 2007, mas vai ter modificações. O novo Programa de Residência Pedagógica e a Universidade Aberta do Brasil. Preparar melhor os futuros professores e permitir que eles tenham uma interação permanente com as escolas, com alunos, com professores de escolas da rede pública, para que eles tenham a oportunidade de desenvolver a sua formação com uma integração entre a teoria e a prática. O novo ciclo do PIBID, em que alunos de cursos de licenciatura exercem atividades pedagógicas em escolas públicas, oferece 45 mil novas vagas com bolsas para os estudantes. A novidade é que agora o programa vai ser destinado a alunos na primeira metade do curso e terá foco na iniciação à docência e aproximação dos futuros professores com a realidade das escolas. O Caio, que se formou em Educação Física, participou por dois anos do PIBID. Ele já trabalha dando aulas em escolas e diz que fez a diferença na sua formação. A licenciatura é sempre um mistério para nós, estudantes. De primeiro contato, que a gente nunca teve, a gente fica sempre pensando como isso pode acontecer, o que vai acontecer quando a gente entrar na escola. E o PIBID, quando a gente soube o que ele poderia proporcionar para a gente, foi esse primeiro contato. Então, assim, para a gente que tinha o interesse da licenciatura, foi de suma importância para a gente entrar na escola e já saber como funciona. Essa coordenadora do PIBID na área de Educação Física em um centro universitário do Distrito Federal diz que o programa é fundamental para formar bons professores. Ele sai mais seguro quando ele conclui a licenciatura, ele sai com aquela definição da realidade da carreira docente na escola. O governo federal também lançou o novo programa de residência pedagógica, que é uma continuidade do PIBID. A iniciativa prevê uma imersão dos futuros professores nas escolas públicas durante a segunda metade do curso, com 440 horas de atividades. Para essa modalidade, também vão ser oferecidas 45 mil vagas e os alunos vão receber bolsas de estudos. Para essa estudante de licenciatura que fez um estágio em uma escola antes de começar o curso, o contato com a realidade das salas de aula é fundamental para preparar melhor o professor. É muito importante porque a pessoa realmente tem um contato com aquilo que ela vai ter trabalho e ela vai poder aprofundar e vai poder saber realmente se ela quer aquilo para a vida dela. As outras 100 mil vagas anunciadas vão ser para cursos superiores de educação à distância no âmbito do programa Universidade Aberta do Brasil. Os editais dos três programas anunciados pelo Ministério da Educação já foram publicados e as instituições de ensino superior que têm interesse de participar têm até abril para encaminhar propostas. As atividades começam a partir de agosto. Os valores das bolsas variam entre R$ 650 a R$ 1.500 para os mais diversos envolvidos no processo. Importante ressaltar que quando nós falamos 45 mil vagas para a residência pedagógica e outras 45 mil vagas para o PIBID, nós não estamos falando de bolsas. Porque bolsas são muito mais. Bolsas são para os 45 mil cursantes de cada curso, mas também todos aqueles atores do processo, os coordenadores, os professores de educação básica, os coordenadores institucionais, os coordenadores de sistema. Para efeito de bolsa, cada programa terá mais de 75 mil bolsas disponíveis. R$ 802 é uma parte 2 milText nobody for used sozinha. Música 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 Obrigado.